MOG! VENCIDO! Bom, seguinte, a gente vai fazer a quest do... do Alexander, aquele jarro grande. O local que a gente encontra ele aqui em Faron Azula. Basicamente, a gente tá aqui na sala onde a gente venceu os dois chefes. Vamos seguindo pra esquerda aqui. Passar correndo... Ignorar geral aqui, na medida do possível. Na medida do possível, ignorar os caras aqui. Lá vem os dog. Passar correndo, sobe a escada. Cuidado! É bom ignorar todos também, não. Se juntar dois... É GG. Acabei gastando uma coisa que eu não queria, mas... Beleza. Cara, a mira não tava marcada. Morreu. Esse golpe é muito bom da nossa espada. E aqui ó, chegando vai ter... local pra usar a espada de pedra. Elevador. Uma graça. Uma graça. Ah, tem uma graça que chama Elevador do Templo do Dragão. Interessante. Runa do Lorde. Vamos dar uma explorada nessa área aqui. Borboleta Nascente. Borboleta Nascente. Tem muito carinha chato aqui, tudo junto. Arco de Runa. Olha, uma semente dourada. Fortificação dourada de eletricidade. Eita ferro, mano. Aí ele tem que ter coragem. Pra ir lá. Ó, vamos dar um rolê ali agora, pra gente chegar lá. no Alexander. Partindo do elevador. A gente vai dar um rolê aqui pela esquerda. Vem subindo. Tem uns caras chatos por aqui. Evita aqueles carinhas chatos ali. Sobe aqui. Aqui tem um... Aqui tem uma semente. Que a gente já pegou. Tô fazendo agora o caminho mais dinâmico. Pra vocês verem como fica. Vem pra cá. Pulou aqui. E pulou aqui. Depois desse rolê todo. Olha quem tá aqui. No teto. O Jarrão. Ah. Eu vejo que você finalmente fez isso aqui. Você mesmo? A cidade, que está no arroba, está lentamente caindo. O que um lugar incrível que nós nos encontramos. Mas isso, eu não posso acreditar que você caiu aquele gigante. Foi praticamente um Deus. Eu acho que há outra pessoa ali que poderia ter feito o mesmo. Claro. Eita ferro. Dê-me a força, meus guerreiros. Vamos nos tornar um campeão juntos. Vamos a nossa... Nossa arte. Valeu, grande Alexander. Como eu suspeitava. A vitória... Foi impossível. Esse... Vessel... Foi found lacking. Meu graças. Eu conheci que você era o tipo de campeões. Foi uma batalha maravilhosa. Eu imploro você. Pegue o que eu bequeuei... De dentro de mim. Todos os vesseles são destinados a um dia descer. Mas o grande Alexander... Viva como um campeão até seu último. Caraca, velho. Coitado, mano. Fragmento de Alexander. Entranhas de Alexander. Caraca, velho. Vamos dar uma olhada aqui. Fragmento de Alexander. Aumenta muito o poder de ataque das habilidades. Caraca, isso é muito bom. Restos de carne cozida estão presos ao fragmento. E vestígios de ornamentos podem ser vistos misturados dentro da gosma. E ricas de um campeão de cabelo vermelho, aparentemente. Pô, valeu, mano. O Alexander. Extremamente útil. Tem mais um item que ele deixou. Tem mais um item que ele deixou. O segundo item, pessoal, é esse. Entranhas de Alexander. Uma recordação do jarro guerreiro Alexander encontrado no núcleo da carne morta que preenchia o grande jarro. Os jarros contém escória herdada daqueles que vieram antes. Assim, os guerreiros passados de jarro a jarro, carregando sonhos de grandeza. É isso, então. Dessa forma, a gente conclui aqui a quest do Alexander, pessoal. Bom, pessoal, agora a gente veio aqui para Jarrosburgo, a cidade dos Jarros. E a gente vai conversar com o Jarrinho, depois que a gente completou a quest do Alexander. Oh, olá de novo, Cuz. Não, eu não me mudou a minha mente. Eu vou começar a minha jornada, uma vez que eu estou pronta para ir, como um Jarrosburgo, em procura de glória. O Jarrosburgo. Uau! Cuz... Estão esses... insights... do Uncle Alexander? Ah... Obrigado, Cuz. Eu sou um Jarrosburgo, então eu preciso ser forte. Eu realmente posso ter eles. Certo? Eu entendo. Eu vou ficar forte. Estou forte. Estou forte. Estou forte. Estou forte. Eu mereço ter os insights do Uncle. Eu não acho que eu te verão de novo. Quando eu me disse para ajudar... Os Jarrosburgo deveriam trabalhar de novo. Tchau, Cuz. E obrigado por tudo. Eu nunca te esquecer, Cuz. Bom, vamos repousar agora. Ele disse que ia sumir. Que a gente não ia mais ver ele. Olha só, coitado, velho. O que aconteceu? O que aconteceu? Jarro Companheiro. É um talismã. Aumenta a potência dos postes de arremesso. Aumenta a potência dos postes de arremesso. Um talismã dado pelos Jarros aos seus amigos. Aumenta a potência dos Jarros arremessáveis. Apesar dos Jarros serem trazidos à vida pela carne e o sangue, humanos, eles são bem gentis. Talvez eles tenham sido feitos para serem melhores do que suas entranhas. Então é isso. Basicamente é isso. Então, esse talismã aumenta aí o poder dos Jarros arremessáveis. E a gente finaliza a quest também do Jarrinho pequeno. A do Jarro grande, que é o Alexander. E consequentemente aí do Jarrinho menor, que é o sobrinho dele, né? É isso. Bom, pessoal. Concluída a quest do Jarro e também do Jarrinho. A gente volta aqui no grande elevador dos Rhodes. Que agora a gente tem aquele talismã. Vamos só conversar com a mulher do dedo aqui para ela falar em línguas. Ela vai orar em línguas aqui agora. Ninguém entende nada. Você. Por favor. Eu posso lê-los. Seus mãos. Por favor. Seus mãos. Seus mãos. Seus mãos. Seus mãos. Em cima está a terra da flama do gigante. E a caminho para a frente é fornecida. Siga-me. O fogo do árvore do árvore é o primeiro do cardinal. Perfeito. Como fazer isso, vai despejará a morte destinada e explotar o próprio mundo. Bom, por enquanto é isso, basicamente ela falou que quem deu essa quest aí de... Queimar a árvore, né? Quem fez esse pedido para queimar a árvore, com certeza não foi os dedos. Sabe-se lá quem é esses dedos. Então a gente vem aqui para o grande elevador dos rods. Vamos usar o outro medalhão para acessar a área secreta do gelo, no caso. Trocar ação. Colocar o medalhão secreto. Colocar o medalha. Tchau, tchau. 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 Vamos ver se meu arco tá forte Olha o outro carinha malandro ali Você acha mesmo que eu vou ir? Você acha? Calma, calma que essa cilada aqui, calma que essa cilada Caiu lá do outro lado O cara se cura, viu? O cara se cura Vale, minha delíria do túmulo 9 Descansar Campo de neve consagrado Campo de neve sagrado, na verdade Primeira coisa Vamos ali tentar pegar Aquele mapa Eu acho que esse mapa aqui Não vai tá tão óbvio de pegar não Eu acho que esse mapa não vai tá Óbvio de pegar não Com certeza Não é só atravessar a estrada, mas Vamos tentar, né? Opa, vai dar pra pegar o mapa? Aí, tranquilo Tranquilo Agora sim A gente não fica tão perdido mais Agora a gente consegue se locomover Primeiro o foco era pegar o mapa Agora a gente pode voltar lá pra fogueira E de lá A gente começa a exploração desse lugar Bom, vamos lá Túnel de Elog Anix Parece que tem um caminho intermediário ali, velho Ou não Pô Tem um monte de caminho falso Aqui não tem nada Eita ferro Tem uma rota pra ali Aqui não vai abrir, né? Então abre e sabe Cara, esses caras dessas minas São resistentes demais, mano Eu acho que eu vou me arrepender De ter entrado nessa mina Sem me recuperar a vida, velho Sem recuperar Cadê a... Parece que eu não achei A fogueira desse lugar Ou achei? Eu acho que eu vou me arrepender Amargamente De ter entrado aqui Ô, mano Pera, velho Pera Ô, meu Deus Oxi Ah, aqui eu vou abrir aquela porta Pelo outro lado É isso, meus amigos É isso É isso? O que é isso aqui, mano? Una do herói Pedra de forja Sombria Que isso, maluco? Ignora Ué Opa, tem uma porta aqui Simples assim Calma aí, meu filho Você tá muito nervoso Abriu a porta Da esperança Sai daqui, velho Ah, tadizou Outro astel E o cara vem junto Outro astel, velho Putz, grila Ah, não, mano Ah, não, mano Tchau 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 E ele podia cair, né mano? Começou, começou a palhaçada, olha a palhaçada aí, o que é isso? E ele podia cair. E ele podia cair. Cadê? Cadê? Cadê a palhaçada? Cadê? 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 Subir mais destreza. E vamos em frente. Aí a gente seguiu... Opa! É que não. Eu segui por aqui. Calma aí. Aqui. Ao invés de ir na porta, a gente cai. Aí. Vou passar meio que na correria. Desce. Era de Forja 8. Arco de Runa. Eita, que maravilha. Uma Pedra de Forja do Dragão, mano. Me diz que aqui tem um caminho falso. Senão eu tô preso. E vou morrer. Que isso? O cara tá matando o deus e o mundo ali, mano. Se matem aí. Eu tô aqui, procurando uma rota secreta pra eu não morrer. Morre. Eu sou aquele cara que chega e vai matando é todo mundo. Espada do Lorde e do Alabastro. Alabrabastro. Matamos. Eu acho que é isso. Eu acho que o foco era só pegar a Pedra do Dragão, basicamente. Opa, tem coisa aqui sim, ó, pessoal. Viemos aqui na Tervor e Menor. Depois que a gente montou o cara, a gente veio aqui pra baixo. Nessa Tervor e Menor. E, ó, tem uma Tervor ali. Vamos colocar a nossa espada em duas mãos e... Aliás, não tem como colocar a espada em duas mãos. Não tem como colocar a espada em duas mãos. Ah, não pegou. Ah, não pegou. Ah, não pegou. Corri. Tchau, tchau. Tá aí. Ó, me deu uma grana boa. Lágrima rachada espinhosa. Lágrima de crisol. Rompida. E me deu uma grana boa pra upar nível. Valeu a pena demais. Agora, antes de entrar naquele portal, eu quero fazer o seguinte, pessoal. A gente vai viajar aqui para... Especificamente... A segunda igreja de Marica. Pra gente pegar um item importante lá. Tome. Tome. Vem agora, Eleonora. Vem cá, você não é a braba. Oh, ela tem um dragão, mano. Vem cá. Vem cá. Toma. Oxi. Esquiva, é? Toma. Aê, garoto. Lágrima de cristal purificadora. Lança cortante de Eleonora. Até rimou o negócio. Até rimou. Show de bola, pessoal. Muito, muito, muito bom. E eu acho que a gente vai tentar enfrentar o Mog. Eu vou tentar uma estratégia com duas armas ao mesmo tempo. Pra ver se dá bom. Vou me garantir só na esquiva. E seja o que Deus quiser. Não sei se vai dar bom ou não. Mas é o que eu vou tentar. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Mog, Lorde do Sangue. Escreene. Vamos pra cima. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí